Fala galera, então amanheceu, tá? E nesse vídeo eu estarei ensinando a fazer ferramentas básicas, beleza? É o seguinte, eu passei a noite toda minerando, tá galera? Então, é... Uma dica aqui, procurem carvão, tá? Eu peguei 25 aqui de carvão, tá? Bom demais, tá? Procurem carvão e pedras. O que é pedra? Pedra é isso aqui. Tá vendo? Isso é em cima e tudo, então peguem bastante pedra, eu peguei 44, tá? E peguem madeira para fazer as varetas também. Vou até ele pegar aqui, cadê o machado? Eu não tenho machado, então vou pegar de picareta mesmo. Pegue madeira, galera. Se inscreva no canal, divulguem para os seus amigos, né? Eu acho que com os vídeos do Minecraft, isso irá me ajudar a ganhar mais visitas e mais inscritos, tá? Ele está fazendo um guia completo pra vocês de tudo que eu aprendi e tal. Deixa eu pegar mais madeira aqui. E para fazer a cama, eu também ensinei no outro vídeo, mas eu não achei uma ovelha, então fica difícil. Bom, nós teremos aprendendo a fazer as ferramentas aí, tá, gente? E é isso aí mesmo. Beleza, então agora... Home. Vou ter pra casa. Deixa eu vir aqui e entrar aqui. E vamos fazer a fornalha agora, beleza, galera? Venham aqui, no lugar de fazer, botem pedras ao redor. E aí você terá uma fornalha, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou pôr a fornalha aqui. E você pode pôr carvão ou madeira para queimar as coisas, né? Deixa eu transformar a madeira aqui. Converter a madeira, né? Vou jogar a fornalha. Isso aqui você ruma e planta árvore, um negócio desse, tá? Mas eu não quero plantar porra nenhuma. O que eu quero fazer agora, mano? É isso. Então, eu irei fazer algumas ferramentas de pedra, beleza? Eu irei fazer quatro picaretas, cinco picaretas de pedra. Deixa eu fazer aqui, tá? As varetas, tá? Você já sabe como é que é essa porra. Fazer as varetas aí. Depois irei ensinar... Sei lá, conversar, né? Por isso aí eu vou ver na hora, né? Beleza, peguei aqui. Beleza, então. Bote as varetas aí. Bote umas dez. Ou sei lá quantos. Você que sabe. Umas... Umas dez tá bom já. E bote a... Pedra aí em cima. Ele... Ele está fazendo... Cinco picaretas, tá? Porque vocês irão ver depois. Tirei aqui as cinco. Agora ele está fazendo a machada. A machada dele está fazendo só três machados mesmo, tá? Vou fazer mais um. Vou fazer mais um. Fiz mais um machado. Deixa eu pôr a varetinha aqui. Escapar não. Vou fazer só umas duas pazes mesmo. Umas três. Quatro. Quatro. Vou fazer quatro pazes. E agora nós temos ferramentas de... De pedra, tá galera? Isso é muito bom. Ferramentas de pedra. E bom. Esse era o tutorial. E tudo. E... A espada... Você põe uma vareta. E a pedra aqui é o seguinte. Também podemos usar madeira convertida aqui. E eu estarei ensinando a fazer no próximo vídeo armadura. Beleza? Estarei ensinando a fazer armadura no próximo vídeo. Então não perca. Bom. Eu estarei a fazer a fornalha e os itens aqui. Ah, outra coisa. A foice se faz assim, ó. A foice. Como é que é? A foice é assim, tá? Mas eu não irei estar fazendo. Beleza. Então é isso aí. Esses são os materiais que podem ser usados. Em breve eu estarei ensinando e mostrando mais materiais para vocês. Fica um abraço. Obrigado por ter assistido a parte 2 do nosso guia. E no próximo vídeo eu estarei ensinando a usar outros materiais para fazer essas ferramentas. Fica um abraço aí. Falou. Fala galera. Tamo aqui voltando. Nesse vídeo eu errei. Eu mandei a mensagem errada. Eu estarei ensinando a fazer armadura, tá? E nós iremos precisar de um minério chamado ferro. Acho que é ferro, tá? Então é o seguinte. O ferro é dessa cor aqui. Esse meio laranja. Laranja, digamos assim. Tá? Vamos procurar aqui. Cadê a X, né? Que faz pra ver, caralho. Achei aqui. Então o esquema. Tente fazer uma escadinha, tá? Que aí você consegue subir. Estereosando a pá. Tinha botado o negócio errado ali. O bagulho errado. Fazendo o esquema da escadinha. Assim você poderá voltar na paz, né? Aqui está bom já. Nossa, parece o bagulho da minha senha, eu acho. E tem se formar. Beleza. Cavando um a um. Quase chegando. Chegamos. Ok. Chegando aqui você pode ir, tipo, abrindo assim o espaço, tá? Para procurar melhor. Para ter mais espaço aí. Beleza. Não esqueçam de pôr umas tochas, assim. Pôr esse escurecer que nem agora vocês não vão se fudendo. Ah, não. Não está escurecendo, é só a neblina. E, tipo, é bom pôr, pois se você for retornar aqui, você já tem, tipo, um ponto. Tipo, uma entrada e tochas. Assim os bichos ficam longe disso. E é muito bom, afinal, você pode voltar e tal e tirar outros caminhos aqui para achar mais iron, né? Ferro, no caso. Beleza. Quebrem tudo aí com a picareta de pedra mais fácil, tá? Onde é que eu vou agora? Ali embaixo. Eu irei ali embaixo porque tem muito ferro lá, tá? É que também dá, né, velho? Nossa, eu estou preso. Caraca, o que eu fiz? Bota aqui para ali. Aqui, eu irei usar a pedra mesmo, tá? Uma dica, façam essas escadas, ajuda bastante, tá? Agora aí você tem que usar a sua inteligência e a sua criatividade. Passar aqui. Quebrando as pedras aí, vamos pegar os minérios. Beleza. Aqui fizemos uma coisa boa do caralho, mano. A terra tá combadindo cascalho, né? Olha só. Aqui, 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 aqui. Tipo, é a área onde tem muito, muito... Muito iron mesmo, mano. Acho que eu vou pôr, tipo... Uma assim, é... Esse cascalho, filha da mãe, tá? Aqui é praticamente já, ó. A terra... Não sei nem pra que diabos eu tô abrindo isso aqui. Vamos iluminar com as tochas, tá? Vamos pegar esse... Ah, cascalho maldito. Tem mais aqui. Nossa. Lagou tudo aqui. Tenso, 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 tenso. Parou, moleque. Vamos pegar aqui a minha. Ah, pegar aqui a mãozinha. Puxa a mãozinha. Não sei. Acho que não me deu cinco, tá? Agulha cera pra onde? Ah, olha aqui. Deixa eu ver. Ah, você tem um saco. Ele faz isso aqui, me dá. Descadinha não, assim, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. As caras, as caras. Vão abrindo comigo, cala aí. Minózinha. Eu acho que eu vou. A gente vai ficar assim, vocês veem melhor, tá? Vai me enganando aqui. Eu tenho um solteiro, tá? Ele está muito bom, então. Essa parte eu vou acelerado, tá? Porque senão a gente vai levar a mão nesse índio da aceleradora. O verso de minha voz vai ficar acelerado, eu te falo isso. Eu, tá assim. E aí, gente, fica assim, óbvio. Vamos pegar a mãozinha, né? É, sério. Bora ver o filme. Troca, 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 troca. Mas pode. Nessa parte eu vou. Rápido, não é problema. Rápido, não é problema. Rápido, não é problema. Bom galera, é isso aí, eu adiantei, eu peguei 59 minérios de bronze, espero que vocês tenham pego e espero que tenham aprendido a criar a sua mina. Eu ia estar fazendo um tutorial específico, o próximo vídeo será como montar uma mina bem feita, para você poder voltar o caminho de boa sem problemas, como eu adiantei o vídeo, o próximo vídeo será sobre isso, exatamente explicando o que deve-se fazer para ter uma mina perfeita e pegar todos os minérios possíveis. Eu estou prosseguindo aqui o meu caminho, já saí, ovelha porra, peguei, ah vou poder fazer minha cama, não acredito, a ovelha, ovelha, tem parada de ovelha agora, eu peguei 3 minérios, vou pegar mais só para garantir, é que eu quero fazer duas camas, isso é muita sorte, tá, bom, esse vídeo era como fazer a armadura, mas acabou ficando longo pra caramba, tá galera, Eu ia ensinar a fase a armadura e a cama, mais especificamente, né, e no próximo vídeo será como montar uma mina perfeita para poder extrair todos os minérios, digamos assim. Bom, aqui você põe o carvão embaixo e o bagulho em cima, aí irá queimar, e como eu não tenho carvão suficiente, eu vou ter que usar madeira, então vou sair agora e procurar madeira aqui, pedra, não preciso de pedra? Estarei usando apenas 64 aqui de pedra, tá, isso aqui é o bagulho que a gente está ensinando depois, eu não tenho madeira, eu preciso realmente muito, muito de madeira, o meu inventário não tem madeira, esse bagulhete aqui, e de carvão, preciso de carvão, preciso de carvão, preciso de carvão, mano, abri com o machado, bora lá, astro e a tocha, muito boa, beleza, bora pegar aqui, a coisa feia. Pega o máximo de madeira possível, tá, é, tipo, esse tutorial, o nome vai ser Fazendo Armadura, Fazendo Armadura e Aprendendo a Usar o Forno, que são, tipo, as coisas mais especificas que eu estou explicando aí, acho que eu falei certo, de boa. Ok, vai cortando o bagulho todo aí, Minecraft é um jogo muito viciante, eu acho. Quando não alcançar você pode simplesmente pôr um cubo, aí você vai chegar lá, isso, peguei aqui, essa aqui no fundo dá a mesma madeira, tá, portanto relaxa na bica. Pegar mais madeira, mais madeira, mais madeira, mais madeira, mais madeira, tá, mais madeira, bora. Mais madeira, bora. Tá, acabou que preciso voltar lá pra voltar a queimar, tá, beleza, vai indo aí, vai indo aí, parceiro. Espero que esse aqui esteja te ajudando, tá, se não tiver também que se foda. Cabe essa madeira, vou pegar aqui o resto. Vamos pra cá, vamos pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quebrei aqui. Mais madeira, ai, tipo, essa aqui tá tapando a minha casa, então eu preciso tomar cuidado, como é que eu tiro ela? Boa louco. Botar uma de pedra aqui agora, tá. Depois eu desço lá e pego a porra da madeira. Outra coisa que eu estarei ensinando era fazer uma casa na árvore, tá. Eu não tentei ainda, mas eu vou ver, é, no meu outro save, irei tentar fazer se der certo e eu estarei ensinando aqui no guia. Esse guia terá tudo que eu aprendi agora em vídeo e mais especificamente porque eu não achei vídeos como, é, quando eu estava iniciando, eu não achei vídeos. Um exemplo, como fazer picareta, essas coisas eram, tipo, um exemplo, Minecraft básicos, parte 1, então, esse aqui tá, tá mais especifico, tá. Espero que você goste. Gostou também, vai embora. Pia da puta. A cabana aqui, vamos dropar os itens inutens, tá. Ali no lago. No lago. No lago da... Vou falar merda, pera aí. Fechando aqui. Vamos converter a madeira em cristã. Essa foi o Cronopark95 que falou no vídeo dele no Minecraft aí. Tem madeira pra caramba, mano, pra caramba. A madeira irá servir de lenha. Ou você usa madeira, ou então minera carvão. Pra mim a madeira é mais prática. Eu não sei qual é que queima mais rápido, digamos assim. A gente tá queimando, ele pôr madeira no meu inventário aqui, vocês tão vendo? Os meus itens aí. Eu irei deixar essa madeira aqui comigo. Bom, sobrou uma madeira, mas eu não preciso. Vou pegar lá fora mesmo. Ah, a dificuldade tá no peso, eu vou pôr no... No easy mesmo, porque... Ah, no easy, tá bom? Deixa eu ver se vai aparecer algum bicho no easy. Não aparecer nenhum bicho. Ah, ensinar a fazer a cama. Bom, você tem que ter a madeira e o ou... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Bota três dele assim. É a madeira aqui. É fazer a cama. Eu não sei como é que faz cama de casal. Se alguém soubesse, pode me explicar, porque eu gostaria muito de saber, tá? Bom, então você bota a cama em um lugar onde você queira, tá? Eu ia pôr aqui mesmo. Aqui, quando estiver de noite, você clica com o botão direito e dorme, né? De boa. Outras bagulhas, tá tudo queimando. Estamos fazendo as barras e deixa eu ir adiantando, explicando como fazer os índices. Bom, primeiro, dá para fazer picareta de iron, também acho que dá, né? E é melhor os itens feitos de iron. Agora, primeiro, vamos fazer a armadura, tá? Dependendo do nível, você irá encontrar mais bichos, tá? Bom, primeiro, bote duas aqui, duas aqui, para uma bota. Caramba, eu esqueci. Assim, para fazer o capacete. O capacete. As perneiras, como é que é? Assim, acho que é assim que faz as perneiras. Hoje tem que tirar. Ah, não, eu preciso pôr mais um aqui. Faz as perneiras. E se eu não me engano, como é que faz o bagulho? Acertei, acertei tudo. Sou foda. Agora você aperta E e vai arrastando os itens assim, vai botando aí, tá? E temos uma armadura agora. E com o resto das barras, nós iremos fazer mais armaduras e itens e tal. Nossa, tá demorando pra caramba, tá? Ele adianta essa parte? Não, não vai adiantar. Ele fica conversando com vocês aqui. Pô, me dá vontade de soltar um barroso. Nossa, depois eu vou, depois eu vou. Ele está aguardando isso aqui. Ele está jogando fora os meus itens de ferro. Porque aquilo aí é um lobo. Ah, caramba. Vou matar o lobo. Vou pegar minha espada. Vem antes, caramba. Morre, mas... Ah, caramba. Fala sério, mano. Eu já mandei os sábios no outro vídeo, não vou estar mandando nisso. Não sei lá, porque acho que eu não estou a fim mesmo. E não, ele está jogando fora os itens de ferro, porque eu não sei se... Os itens aqui de iron irão dar para cobrir. Ó, galera. Vem namorar. O Barroso está aqui. Daqui a pouco eu volto pra ele. Bem, então, galera. Acabou aqui. Você recolhe o ferro e o deixo carvão. Tem bicho aqui. Voltei. Desculpa o grito. Nossa, tem uma aranha no meu teto. Abro ou não abro? É, eu estou indo lá resolver essa porra pessoalmente. Ai, caramba. Me dá um medo da porra, velho. Eu sinto que ela vai me pegar, mas tipo, eu tenho terra, velho. E se eu vim até aqui? Será que ela vem até aqui? Abriu a porta. Quero ver, vem. Vagabunda. Fechou a porta. Tch, tch. O que vai não der, mano? Abriu um buraco. Vem aí, velho. Tá com medo, velho? Traz ela aqui, velho. Quero ver, velho. Ah! 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 Caralho, filha da puta. Vem, vem. Mostra a cara aí, velho. Mostra a cara aí. Aí, otário. Matei. Eu gritei porque eu fiquei realmente assustado. Deixo o carvão aí. Vamos às ferramentas. Ferramentas, ferramentas, ferramentas. Muitas ferramentas. Começando com a picareta mais importante. Essa é muita picaretagem. Quem nunca ouviu picaretagem na vida? Não teve infância. Tipo, eu vou botar aí, tipo, seis, né? Eu ia fazer seis aí. Puta porra. Depois eu organizo. E agora eu ia fazer o machado. Iria fazer quatro machados. Nossa, né? Acho que não vai sobrar muita coisa, não. Deixa eu até... Dropar aqui. Deixa eu pagar o bagulho. Ponto. Opa, esse vídeo já tá meio parado. Ficou meio chato, sei lá. Esqueci de ano. Desculpa aí. Um mais picaretas fora. Agora eu já tenho as minhas originais aqui. Beleza, então... Ai, sai. Abre a porta. Ah, mano. Esse vídeo ficou chato porque eu tô meio parado. Não sei o que eu te falo. Bom, ah... Desculpa, galera. Esse vídeo deve tá chato logo no final, velho. Caraca. Vou pôr aqui. Vou fazer machado. Quatro machadas. E agora eu iria fazer uma espada. Uma espada. Pra substituir essa aqui. Bom, então é de machado. Acho que dá. Dá pra fazer mais um machado. Fazer mais um machado. Recolher as varetas. E agora é isso aí. Vamos dropar tudo aqui de... Pedra. As pás. Eu não irei dropar. Afinal, tipo, não deu mesmo, tá? A pá, foi isso aí. E no próximo vídeo. Quer começar no próximo vídeo? Ah, senhor. Eu não acredito nisso, velho. Esse vídeo ficou muito chato no final. Desculpa aí, galera. Muito chato mesmo. Deve tá, né? No próximo vídeo eu não sei o que eu iria falar. Isso aí eu iria ver na hora. Então, foi isso aí. Ficou um abraço. Espero que você tenha curtido aí. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.